Eu quero mudar, eu quero estar junto a ti E ver, é primavera, te amo, é primavera Te amo, meu amor Trago essa rosa, para me dar Trago essa rosa, para me dar Trago essa rosa, para me dar Diz assim, eu quero estar juntos Seixoão, seja cérebra, sejaISE Seixoão, seja cérebra, seja Seixoão, sejathose Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti, pode no todo lugar, eu quero estar junto a ti. O meu é primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor, trago essa rosa. O meu é primavera, te amo, hoje o céu está tão lindo, sai chuva, hoje o céu está tão lindo. Sai chuva, hoje o céu está tão lindo.